Olá, tudo bem com você? E aí, tá acompanhando essa série de vídeos aí que tratam das questões do ENAD e usando essas questões do ENAD a gente tá aprendendo e revendo um monte de conceitos da radiologia? Tá sendo útil pra você? Deixa aqui abaixo nos comentários se isso de alguma forma tá servindo no seu processo de formação, tá te ajudando no ENAD, mas lembrando de novo que não é sobre corrigir as questões do ENAD, sim sobre aprender e rever conceitos com as questões do ENAD. Não tá inscrito ainda aqui no canal? Já se inscreve porque tá perdendo um monte de conteúdo importantíssimo pra você que trabalha com as radiações ou pra você que estuda e quer trabalhar com elas. Então vamos lá a nossa questão. Veja que é uma questão de 2007, novamente o conceito aí de proteção radiológica e eu acho que você já tá convencido de que proteção radiológica é importante. Então vamos lá. Então essa questão é interessante, ela vai tratar aí de novo da questão de segurança e vamos ver se você tá bem esperto aí nos itens importantes da portaria 453. Então essa questão diz o seguinte, considere o croquis de uma pequena clínica radiológica e avalie as afirmações abaixo. Então essa é uma questão que a gente tem que ter bastante atenção porque a gente vai avaliar duas afirmativas. Então aí a gente tem aí uma sala de raio-x, veja logo na vizinhança dessa sala, a gente tem a sala de espera, depois a câmera escura e uma segunda sala de raio-x e lá na frente nós temos a recepção. Então aí só pra lembrar, nessas salas que a gente tem o equipamento de raio-x, câmera escura, então é uma área aí que a gente controla, então a gente tem níveis diferentes de radiação. Então vamos às afirmações. Para a realização de monitoração ambiental, levantamento radiométrico, deve-se considerar que essa sala de espera apresente nível de equivalente de dose ambiental de até 5 milisieverts por semana. Aí a questão diz, por que uma área livre pode ser ocupada por pacientes, acompanhantes e trabalhadores que não são monitorados individualmente. Então veja que essa é uma questão que exige aí uma análise cuidadosa. Então olha só, nessa primeira afirmação, ele se refere, então a gente tem que analisar a 1 e a 2 em conjunto. Então tá se referindo aí a recepção ser uma área livre, porém se você lembrar lá da portaria 453, na área livre é onde eu tenho indivíduos do público, onde eu tenho acompanhante e aqueles trabalhadores que não são monitorados. Então uma área livre que vai ter lá o limite de dose para indivíduo do público, lembrando que o limite anual para indivíduo do público é 1 milisievert por ano. E aí você tá vendo que nessa afirmação 1, olha o que ele diz, 5 milisievert por semana. Então essa é uma afirmação que está errada, porque a gente tá olhando sob o ponto de vista de uma área livre. Agora, na 2, veja que tá certinho. Uma área livre pode ser ocupada por pacientes, tá certo, acompanhantes e trabalhadores que não são monitorados individualmente. Então essa é uma afirmação que está correta, porém quando a gente analisa essa primeira que diz aonde é que ela erra, aonde é que tá errado, a questão do limite de 5 milisieverts por semana, que não é o verdadeiro. Então olhando aí todas as questões, então a questão, a primeira afirmação, ela está errada. A segunda questão está correta, a segunda afirmação, né, está correta. Então entre todas, I, A, B, C, D e E, a gente tem que procurar qual que diz. Que a primeira afirmação está errada e a segunda informação está correta ou verdadeira, né. Então a gente procura aí, é exatamente, olha só, a questão D, que diz a primeira afirmação é falsa, conforme a gente viu, porque tá falando dos 5 milisieverts por semana, porém a segunda que tá se referindo aí a uma área livre, está correta, ó. Então a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira. Então a correta é a D. Então eu espero que você tenha aí relembrado essa questão da classificação das áreas. Então área livre, lembra aí que o limite anual para indivíduos do público é 1 milisievert por ano. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!